Deputado António da Conceição, atualmente a Saúl e a Rússia em intervenção e a Parlamento Nacional, segunda semana. Representando o povo na Tétia, competência primeiro-ministro, atorola medidas, ligado ao membro-governo Sira. Maibê sente preocupa a Tébis e a situação ida ou em Loron. E a responsabilidade da vida da nação indiana. E também, em que a atuação é uma implicação negativa, que é uma implicação negativa para o serviço de atendimento para a população sira. A gente tem que fazer a bancada e a NABEM, que durante a volta da NABEM, o orçamento do Estado, porque nós declaramos a minha solidariedade. A vice-ministra, a NABEM, que saiu, a Rússia, a paciência, a situação rota na NABEM, que está rolando para a nação. O vice-sefe bancário da CNRT, patrocínio Fernandes Chateten, demite ex-vice-ministro de Cuidado de Saúde e Primária. Ele é dos Reis Amaral, com o sininho de cargo atual, da órgão de IDAC, que é a função de ter competência na Constituição RDT-LIFO. O presidente da República, emite o decreto de exoneração, não é um órgão que está rolando para a função de ter competência na Constituição e na Constituição. O presidente da República tem o serviço de ter competência, e não é um deputado, não é um deputado, não é um representante do povo, apenas da parte de ter dezembro. Agradeço a contribuição de nós, que é o vice-ministro da NABEM durante o serviço, a partir do CNRT indizita para contribuir para o serviço rumo, a partir do povo, para a nação, o processo de trabalho, e o órgão de IDAC tem competência para depois, para a decisão, para a avaliação do serviço de ROTROTO, a competência é uma Constituição que atribui. A partir do ROTROTO, é um órgão de Estado ROTROTO, que é a nação do Timor-Leste, e de IDAC cumprir a minha função, que é o exercício de ter competência, que é a lei que atribui, e não é um deputado para a nação do dia. Entretanto, o presidente da República decreta pedido NB Haruka, o seu primeiro-ministro, ou de demite vice-ministra cuidar da saúde primária, ele dos Reis Amaral, o seu cargo atual, e a Laurentolo Fulanei. Sefe Estado decreta carta exoneração, tuer decreto presidente da República, número toro nulo, bararí rongrua urua nulo, Laurentolo Fulaneabrela, rode responde, ba pedido, neberrato russi, sefe governo. Celestina Teles, elugayo, diamén.